Fica tranquilo, que eu entro com o estilo Só eu sei como fazer Não me olhes assim, estou disponível para ti Mas não para o que tu estás a pensar Escuta bem, fica bem Porque ainda agora comecei Relaxa então, ainda me vais dar razão Não consigo agora parar Aprenda logo então de ler um não duro pra sim Isto não é sesmão, pois eu sou diferente Estenda a tua mão, deixa o mestre agir Diz-me que não estás a sentir Sento, cresce como eu, vivo a vida como eu Sem manias nem frescuras, eu sou do brilho Sento, cresce como eu, vivo a vida como eu Sem manias nem frescuras, eu sou do brilho Se te dissesse tudo o que eu penso Darias o tempo para escutares o que vivi Não são cantigas, conversas de intrigas Sou eu quem brilho aqui É praia morena É praia morena É praia morena É praia morena Sento, cresce como eu, vivo a vida como eu Sem manias nem frescuras, eu sou do brilho Sento, cresce como eu, vivo a vida como eu Como eu, vivo a vida como eu Como eu, vivo a vida como eu Obrigado.